Bom pessoal, então vai ser a nossa primeira experiência na defesa aqui da base usando então essa plataforma que inclusive parece ser excelentíssima com o uso aí de rifles da Sniper, então realmente talvez eu deva focar nisso, talvez até mais do que as metreadoras de defesa, apesar que a metreadora de defesa aqui também ia fazer um estrago bem legal, bem divertido, mas enfim, muito boa essa plataforma, olha só, tá dando pra fazer bastante estrago daqui de cima. Né, metendo bala aí nos bichos e aí aqui a gente tem esse negócio, então eu dei uma pequena adiantada aí na série, tirando a parte de cataí, tem que construir coisas e tal, por quê? Porque eu queria mostrar, né, queria já chegar com um negócio bem novo aí, então temos essa plataforma de defesa, temos estruturas danificadas, tá ali bateu um pouco o bicho aparentemente, mas nada demais, por enquanto tá tudo de boas não, o bicho tá vindo, é o principal é isso. Vamos ver, vamos ver, uff, furou, putz, putz, pera, não é uff, furou, quer dizer que, putz, recuar, é ferrou muito, ferrou muito, 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 muito. Tá, ali eles estão vindo pela frente, né, a gente vai ter que correr, não tem jeito. Vai. Estão querendo quebrar aqui, então deixa. Não, não corpo a corpo não, criatura. É, o plano é bom, né, só falta uma defesa maior, fica a dica, não deixa sua escada exposta dessa forma. Tá, logo, logo eles vão abrir isso aqui. Vamos preparar então a defesa lá atrás. Esperando que a gente tem o poder da doze, né, então vai stunando todo mundo em área, tá tudo certo. E a galera que tá querendo passar aqui, pode esquecer. Já que esses aqui, estão na frente ali parados. Enfim. Mais um ali batendo lado, filha da mãe. Tem vários, na verdade, dos lados, né, batendo. Nossa, bati no bichinho, coitado. Tá, chega aí. Cara, eles estão moendo todas as nossas defesas, olha que bicho maldito. Cadê isso? Criatura, você é sniper. Sniper. Criatura, você é sniper. E aí E aí E aí E aí E aí e a maioria tem alguns ali também que eu não sei o que eles estão fazendo estão quebrando tudo ali maravilha e aí e aí e aí e aí e aí ele tá sangrando acho que vai morrendo aos poucos nossa tá quebrando tudo velho tá enfim né queria mostrar pra vocês nossa nova defesa defesa legal só falta defesa mas fora que não funcionou ela funcionou tem que dar uma ajustada nesse negócio aqui certo beleza dispensa galera podem fazer reparos podem se curar é isso estruturas danificadas tem muita coisa tem uma xenoflora maldita destruiu meus quatro coqueiros e quer espalhar numa área bem perigosa maravilha faz o seguinte então corta os quatro coqueiros aí Dennis corre vai logo estruturas só esses dois né beleza extensão detrida de nave sucata e núcleo de cpu beleza tá vindo aí pronto tirou a praga tá tudo certo pelo menos pega esses materiais aí e já vai colocando aí que vai precisar de muito reparo perfeito depois a gente vê o resto ok tá reparando então maqui logo logo volta aí o pessoal vai passar a noite aí se curando fazer o que tomando aí os antibióticos também a nossa plantinha deixa eu ver essa aqui ela não planta mais esse aqui tá com a purizinha normal certo esse aqui tá fazendo os antibióticos aqui também normal eventualmente nasce aí não precisa de tanto assim é isso aqui a gente também tem silício depois a gente vê esse negócio e sim eu tentei duas vezes domesticar o bicho três na verdade duas falharam uma o bicho foi pra cima então né é tá tá faltando metal e sucata tá faltando os dois né o time pegou físico seis beleza vai dormir um pouquinho melhor deixa eles descansando e é isso deixa eu ver ô filho você não deveria tá feliz pra caramba porque você viu gente morrer você adora bicho ver gente morrendo é por causa da fome e um pouco de dor né mas é a maior pancada aqui já foi tratada pelo menos isso vai acordando aí fazendo as coisas inclusive tá fazendo nada da vida né faz o seguinte pega um chá aí depois vai fazer o seu seu relaxo bem de cerveja tá pelo menos uma forma deles ficarem um pouco mais felizes né inclusive se eu não me engano você que tá com dor leve se fumasse o cachimbeiro cadê o cachimbo reservado seria uma forma de tirar viu um pouco a dor vai lá ele tem que sentar pra fumar na tá tira bastante a dor e aí não melhorou mesmo assim ah tá morrendo de fome ok talhando você não deveria tá comendo ih rapaz acabou a comida uma pessoa parece que não é uma pessoa cozinhando pra 6 tá difícil ela não pode fazer realmente expedições porque senão acaba a comida faz comer o mingau aqui diz que morra de fome pra gente ver esse negócio de talhar os bichos e vai refazendo aqui os negócios né tá reconstrução de planos o que a gente vai fazer o que me falta sinceramente me falta uma cerca eu acho que eu vou fazer na verdade dessa vez tijolo certo fazer de tijolo aqui também pra desencorajar ainda mais eu vou fazer uma cadê uma porteira também então não tem porteira boa tem de carbono integridade 500 é bom destaca também tem integridade de 100 mesma coisa tá bom pelo menos essa parte aqui não pode ser tão simples né do bicho quebra aqui zoou tudo certo o o problema que aí talvez ele falar não tem o caminho pra chegar nos sobreviventes tá vendo realmente não tem será que isso não causaria problema no pet find pro bicho me atacar tanto faz isso aqui é fechado ele não entraria aqui pode ser pode ser que seja exatamente isso que aconteça mas enfim ah outra coisa nas nossas expedições maca encontrou então o capim cereal talvez tenha sido a última coisa que ela encontrou em todo o jogo que era a primeira que eu queria então basicamente ela em 6 dias ela dá 20 grãos o outro lá grandão acho que era em 8 dias demorou um pouco ou era vice-versa deixa eu ver capim cereal não em 8 dias ele dá 20 grãos o espigrão em 6 dias ele dá 10 certo e tá chance de fracasso com cultivo zero é maior então precisa de mais cultivo pra fazer esse negócio pra não perder a colheita e o fertilizante olha só 20% só de crescimento em por 12 dias esse aqui dá mais 50% de crescimento mas apenas por 2 dias então é 12 dias cara peraí mas 12 dias não sei se é útil porque o bicho nasce em 8 enfim enfim né então tá aí ó capim cereal basicamente é o trigo que a gente pegou e agora eu acho que né o nosso estoque de trigo vai crescer aí absurdamente acho que não vai precisar se preocupar muito mais com comida pelo menos não por um certo tempo aí certo deixa o pessoal comendo e bebendo aí tem bastante coisa aí pra reparar e pra apodrecer cocos os cocos estão pra apodrecer rapaz transporta os cocos aí vai certo quem tá fazendo o que tá fazendo bandagem faz mais uma aí pega lá deixa elas no chão tá fazendo o máximo que der aí certo vai escavuscando ali também a gente vai pegar então ó inclusive tem bastante sucata né opção de sucata deixa eu ver você tá fazendo isso aqui fundir liga de metal sucata manda ver isso aqui são núcleos de CPU duas boa ok faz o seguinte então vamos assar dessa vez a gente vai assar tijolo só pra ter um pouco mais de defesa ali isso deixa o concreto ali do lado depois a gente vê o que faz assar tijolo tijolo vai ver e aí e aí e aí materiais suficientes 114 caramba e aí é tudo de reparo hein a cara ainda tá querendo colher aqui o negócio tá eu acho que não vou precisar de trigo tão cedo então não precisa plantar de novo não só colhe mesmo onda de calor extremo maravilha tá colhendo um pouquinho de salsicheira é salsicha que a gente usa pra tentar tomar aquele bicho daria pra tentar domesticar o show mais uma vez tenta aí pega salsicha e vai mac tá fazendo o que da vida tá indo cortar a coisa tá já que tá aí já deixa aí mas geral não era pra tá aí inclusive aparentemente já foi o suficiente pras madeiras que estavam faltando tá ela tá tentando ainda domesticar o show ó jogar salsicha aí boa bicho é meio maligno né cara dele agora foi boa 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 tá então sua função agora é bom eventualmente vem alguém aí o quem tá vindo interagindo com alguém tá visitando o jogo e observou um animal ok faz o seguinte então você guia ele pra cá não necessariamente você mas você bora tá tinha parado também de treinar né esse bicho recrutar tá vendo requer um nível treinamento 5 precisa engordar também ele é onívoro então não precisa dar carne pra ele isso é bom é isso e aí ele tem nível de treinamento eu queria saber aonde fica isso bom tá aí ó viva aí pode ir lá comer beleza felicidade e tal e o treinamento e o treinamento 2 experiência de treinamento 0 ah aqui ó tá vendo antes de criar um vínculo beleza tem energia tô ligado faz o seguinte pode religar aqui o negócio torrar combustível fazer o que tá comendo aí filho ok então faz o seguinte deixa eu ver tem detrida de nave tem outra ali outra aqui vem cá por enquanto vai indo perda animais agressivos ó já tá vindo a segunda onda filha da mãe caceta construir a cerca de tijolo manda ver óleo ruminóbia ruminóbia são ricas em gorduras mas ainda contém suficiente para fazer óleo vegetal só precisa de uma prensa fria óleo de ruminóbia dá tá vinte vira dez a prensa de óleo né tá tá é o bicho que ele encontra aqui então o negócio trinta e seis ruminóveis cara ele produz comida muito bom esse bicho porteira destaca faz aí beleza pega o tijolo manda lá putz aqui tá tudo quebrado velho tô achando que eu vou abrir isso aqui mesmo e fazer defesa aí mesmo aqui mesmo enquanto ainda tá funcionando né então vai lá para abre aí tá funfando então bora não deu tempo de fazer nada velho e o saio botou o chapéuzinho aí porque tá muito calor da hora a vida todo mundo tá colocando os negocinho aí por causa do calor três quatro mach achou arma ou ainda não fiz não fiz né ok e vocês aqui com a doze tem que parar essa galera realmente me faz falta ter mais tiro de copeta aqui quando a senhora usava viu parava isso aí tudo ah para todo mundo não vai parar vamos das torres eu acho a gente passando na frente também já acabou todo combustível já tirou tudo maravilha vai tirando vai stunando ah e e eu estou cortando ali, de boas. Ok, quebrou tudo ali, maravilha. Está quebrando aqui também, maravilha. Está até esse aqui também desmaiado. Mano! Está complicado, viu? Está ficando complicado esse negócio aqui. Pessoas aguardando tratamento também, maravilha. Você pode voltar aí ao normal também, em dormir, maravilha. Uau! Querendo fazer torrinha, não tem nem metal para fazer esses negócios de volta. É o seguinte, fecha aqui. Não se esqueça de trazer o máximo de grãos possível, que vai estragar aí, né? Se deixar. Esse calor está fazendo efeito também, né? No reward você que faz. Machado interessante. Kit médico sopa grãos. Grãos com certeza não. Kit médico pode ser. Traz aí. Tira cadente, mais um negócio caiu. Pode ser mais um sobrevivente, quem sabe. Está faltando espaço para o quê? Aqui, ó. Tira cadente, beleza. Ah, esse aqui. Copia da limitação, bota aqui. Está faltando para bebida e grãos. Fecha estimulante. Fecha estimulante. Pode deixar a caixinha aqui também. Talvez eu esteja exagerando na quantidade de comida também, viu? Impossível. Faz mais uns desses aí. Deixe fazendo as cervejas, já que está sobrando grão. Está no máximo aí? Não está. Está longe, inclusive. 400 negócio para poder ser. Caraca, velho. Não está isso, não. É melhor que vire óleo aí de vegetal do que jogar fora desse jeito. Enfim, Simon, qual a chance de fazer o negócio? Não, nenhum. Tá, faz mais um eletrônico, então. É impossível. Deixa eu terminar aí de fazer combustível. Estamos vindo com o quê? Vários kit médicos, boa. E dois núcleos de CPU que estão ali meio jogados, né? Então é o seguinte, tira os núcleos assim que possível. O Mac continua cozinhando aí. Pode ser. Água é nosso. Esse aqui claramente não vai precisar, então. Não precisa mais plantar. Esse aqui também não precisa mais plantar. Campo do coqueiro. Então, tinha os coqueiros ali. Eu não vou mais fazer eles aqui, não. Deixa só esses coqueiros aqui do lado. Esses aqui também não precisariam mais plantar se perdessem. Tá. Então se cheiro tá com problema ali, a gente deixou só pra restaurar o chão. Se eles comerem, tanto faz. O bicho que eu peguei é macho ou fêmea? É fêmea. Tá. Então a gente tem aqui outra fêmea. Bom, pode domesticar. Tem um macho, não. Outra fêmea. Outra fêmea. Pragas famintas, né? Tá. É, tem comida por fora. É um jeito que eles botam de limpar. Inclusive, se eu abrir isso aqui, eu acho que eles iam comer tudo. Ah, deixa eles comerem aí. Vai, dance. Estão bem atarefados, tá tudo certo. Materiais insuficientes, tá. Deixa eu ver o que ele tá fazendo. Beleza. Depois faz mais esse negócio de sucata. Tem que se acordar, então. Vai lá fazer o negócio. Deixa eles aí fazendo as coisas. É muita desgraça. Mano do céu. E ainda não conseguiu fechar, não, né? Não, 400 e pouco, tá. Então, na virada do dia, a gente tenta fechar esse negócio e refazer aí as defesas. Mas, realmente, tá bem ruimzinho. Esse aqui, ele dá 100 de defesa de tijolo. Esse dá 50. Sinceramente, se demorasse duas vezes mais, né? Um dobro de vida pra quebrar, ainda assim, eu acho que não ia ser muito lá essas coisas, viu? O que eu posso fazer pra desencorajar também era isso. Fazer uma segunda camada que era o meu plano original, né? Fazer tipo isso. Isso. E aí, você pega aqui. Opa. E aí, vai faltar até um pouco de madeira, ok? Só bebendo uma cerveja aí pra ficar feliz. É bom que dá umas euforias, né? Tem essa vantagem. Não tá vindo em tacar não, né? Só tá tentando pegar. Tá. Pronto. Faz de óleo vegetal mesmo o combustível. Fazer o quê? Apesar que tem umas bocas aqui fazendo. E desliga esse negócio. Torcei pra ser o suficiente. Nossas chamas refizeram, né? Boa. Eu vou fazer o seguinte. Apesar de eu não usar muito essa defesa, ainda assim, ela acaba sendo essencial, né? Vou fazer o seguinte. Escutar ainda mais a vida deles, vai. Pode ser? Ali já tá tudo feito. Boa. Ó, já colocaram aqui. Boa. Pra finalizar também as construções. Talvez faça até uma segunda. Só pra ter mesmo certeza que não vai ser tão fácil. Podia fechar até com parede isso aqui, viu? Entolação. Espero que não morra. é possível fazer simplesmente uma porta boiando? E quer parede? Não, não é. É possível fazer uma parede aqui? Não. Tá muito perto. parede de concreto. Parede de concreto. Essa aqui tem 300. Parede de concreto. É possível fazer isso aqui, ó. Tá vendo? A gente botaria uma porta pra realmente desencorajar a galera. Fazer tipo uma entrada de bunker aqui. fica bem esquisito. Mas fora isso, não dá prazer. A única coisa que encaixaria seria a parede. Tá vendo? Essa área. Apenas que a gente simplesmente pega aqui e puxa mais um. Não sei se ele faria a defesa, né? Porque claramente ele não encaixa ali em cima. Mas aqui, ó. foi errado. É a cerca. Daria pra fazer alguma coisa sim. Isso. Vamos ver. Eu sou obstruído. Não, não dá. É, dá pra puxar daqui até aqui. Segunda camada, por que não? Eu sou obrigatou? Obstruído? Não sou eu capaz de usar o dispositivo que foi colocado aqui. Ué? Ah, agora foi. Ah, porque eu acho que ele tava querendo abrir um pra cima do outro, tá? Entendi. Bom, pelo menos você tá fazendo aqui o negócio. Acho que cortou ali as árvores, né? Então vai sobrar, não. Tem três pragas famintas só, beleza. A gente tem 4.7 mil de comida. 670 vem de carne de inseto. Vegetais. Tem muito dente de leão, inclusive. Eu vou parar realmente de fazer isso aqui por um bom tempo. até mudar a plantação pra alguma coisa. Corta essas madeiras aí e já era. Fazer uns atubos aí pra... só pra ele restaurar aí o solo, melhorar, se precisar. Opa! Mais agressivos. Tá vindo. Tá vindo. Mac, tá dormindo? Pois é, porteira. Seja útil. Deve ter um tiro legal. Se tirar até lá em cima, tá. Na verdade, não tá tão lá em cima assim, não. Dá pra ver nada? Tá tudo vermelho? Opa! Blast total neles. Dorme não. Rapaz, cadê os bichos? Tão ali. Sangamento total em 20? O que que tá sangrando? Que inimigo só. Tá. Morativo. Três. Pequeno. Me dá pra ver. É, me dá pra ver. Toda vez a gente precisa de roupas novas em breve. É... Um chapéuzinho que não seja de palha também pode ajudar, viu? Já vou pegar uma chave de roupa Às vezes a gente precisa de roupa Eee Tá vindo o ataque Tá, deixa o bicho vindo sangrando aí Estão vindo mesmo? Espero que sim Ahn Eee Danissa menos tá muito Tá, talvez esse negócio duplo aqui desencoraje então o movimento deles por aqui né Inclusive falta um pra cá Tá, ele tá atirando ali dentro, maldito É verdade né, esqueci completamente, preciso do holofote, não em mim, é bom que eles Não me vejam Tem que ter o holofote neles Até porque o inimigo tá começando a atirar né Então agora Bem zoado se ele estiver vendo O cara tá aqui, tá com pistola, tá Aí tá vindo a muvuca Tem alguém tirando aqui Não Fugindo, Mack Mack fugindo do que? O bichinho entrou aqui, tá Vamos lá Prendinho, venha Refletir, tá O bicho tá vindo aqui atrás dela Não Não dá pra brincar com esse bicho não É, esse aí tá morrendo Beleza Tem um esganiçador em algum canto Ali ó Tá, tem dois Lovadeus Um esganiçador em algum canto Tá, ali em cima Ok Cara, ficou a noite inteira, ó Estamos agora aqui, ó 5 da manhã já E essa porcaria desses Bichos estão aí ainda Ó, quebrou inclusive Mais uma Defesa Maravilha Ah, dispensa aí os sobreviventes Voltem a trabalhar Voltem a se regenerar Pelo menos o bichinho ali Tá fazendo as tranqueiras deles O pessoal vai poder dormir Descansar e tudo mais Enfim Eu não preciso De comida De pelo menos carne de seto Pelo menos não tão cedo Então deixa aqui Eu acho que eles realmente Entraram a atacar aqui, ó Tá vendo? Por causa desse lugar aqui faltando Eles entenderam que Tá fácil De entrar E isso não é bom Mas enfim Vamos ver se eu faço Talvez um segundo perímetro E mesmo Vamos ver como que eu vou fazer Pessoal Provavelmente Fizer algo assim Depois talvez eu até Estique um pouco mais Mas eu não quero gastar Muito recurso Nem tempo Fazendo esse negócio Certo Eu também estou pensando Eu também estou pensando em fazer isso Se eu vier aqui O cara spawnar ali Ele que venha pela frente Se vier por aqui também Dê a volta Vem pela frente Dane-se Vamos lá Seria mais ou menos isso E só para confirmar Eu quero saber Mais ou menos Qual é a distância Então daqui até aqui São onze quadrados Então seria aqui Caminho correto Mé Já desfiz esse negócio Todo aqui Então remover campo Remover campo Remover campo Não estou plantando lá Nada nesse momento mesmo Já plantei um monte De folha de fumo E Provavelmente não vou usar mais Por enquanto É isso Você também Tchau O progresso está passando Certo Então ó Próximo vídeo a gente continua então Espero que tenham gostado Comenta aí embaixo Vou ficando por aqui E Até a próxima Close